Carai, braza, aí se liga, mano Esses caras tão de brincadeira, tio Pô, os caras não batem um prego na areia, irmão Fica falando da nossa caminhada, cê é louco Deixa o falado, eu cria asa Meu nome tá ali, até no Serasa Ando com quem trampa, não com quem atrasa Nunca volto de mão vazia pra casa Deixa o falado, eu cria asa Meu nome tá ali, até no Serasa Ando com quem trampa, não com quem atrasa Nunca volto de mão vazia pra casa Já pra ser veneno, não nego A vida é sofrida, mas eu não arrego Tô na mesma batida, só que eu não sossego Nunca me degradei pra agradar nenhum prego Eu falo de sonho, não alimento o ego Só meus ombros sabem o peso que eu carrego Vai furando a lupa, pensa que eu sossego Dorme no barulho, mas aqui eu pego Nego vacilando, pensando que eu tô panguando Posso não postar, mas tô sempre trabalhando Eles querem um pé, só que nós nunca tá deixando E cada som que eu lanço, os malucos tão inflamando Ando com poucos e conheço muitos Os que consideram conto numa mão Tô ligando só pra gerente do banco True, não passo a opinião Dropo no trap, no drill, no boom-bap No consciente, outros passam a visão O que eu tenho de caminhada, moleque Você não tem de perto, cuzão Deixa os falados, eu cria asa Meu nome tá ali, até no Serasa Ando com quem trampa, não com quem atrasa Nunca volto de mão vazia pra casa Deixa os falados, eu cria asa Meu nome tá ali, até no Serasa Ando com quem trampa, não com quem atrasa Nunca volto de mão vazia pra casa Deixa os falados, eu cria asa Até porque amigo Deus não dá asa cobra Deixa eles pensar que eles são cobra criada Papagaio fala mais que língua de sobra Fala pra carai, só que não fazem nada Pra falar assim, cês tão com o tempo de sobra Fala mais de mim que minha ex-namorada Enquanto você fala, minha conta bancária dobra Você vê minha foto e acha que eu tô bem E daí se eu tiver o que é que tem? Não tô devendo nada pra ninguém Quer cuidar da vida alheia Então compra uma tartaruga que ela vive até o 100 Ou adota um neném, ou vai ajudar alguém Faz algo de útil com o tempo que você tem Ou trampa lá pro Léo Dias Ninguém pode apagar a minha luz Eu pago a Enel em dia, pago aluguel em dia Sai da minha bota idiota, cê não é o agiota que eu devia Tô com o J, declaro mais que CPF na nota Se tiver com algum problema te aconselho terapia Cê me fez uns beats, cê pagou meus clips Então não me acompanha que eu não sou sua série do Netflix Cê me fez uns pics, não sou site de aposta Não pediu seus palpites Tenho de vida com a minha mãe Que me deu a dádiva da vida com a mão Que tava estendida quando eu tava na descida Irmão, quando o bolo crescer é com vocês que a fatia é dividida Já basta gravidade querer me jogar pra baixo Eu não vou dar esse gosto pra esses língua cumprida Tô com o nome limpo até não ser asa Mas com a rima suja como é praxe do braza Deixa o falador criar asa Meu nome tá limpo até não ser asa Ando com quem trampa não com quem atrasa Nunca volto de mão vazia pra casa Deixa o falador criar asa Meu nome tá limpo até não ser asa Ando com quem trampa não com quem atrasa Nunca volto de mão vazia pra casa Aê J Os cara aí mano tão querendo saber Meu CPF e meu CNPJ Tô ligado Falando mais asneira que o Edmota Sai da minha bota Aê foda Aê Master P nos beats Tô saindo fora Antes que os cara acolhem Ô Braza Pior que cê não tá nem ligado Mano os cara pediram o seu contato Mas fica tranquilo que eu passei o número errado Tchau 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 Tchau